Olá, bom dia. Eu sou Daniel Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 21 de junho. O pagamento da dívida dos estados com a União está suspenso até o fim do ano. Essa medida faz parte de acordo fechado entre os governadores e o presidente em exercício Michel Temer. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniel, bom dia para você também, bom dia a todos. Bom, as parcelas mensais da dívida dos estados com a União voltarão a ser pagas em janeiro de 2017, mas isso ainda com desconto. O valor vai aumentar gradualmente por um período de 18 meses, quando ao final desse prazo os estados vão voltar a pagar a parcela cheia. Esse acordo de renegociação inclui ainda o alongamento do prazo de pagamento da dívida dos estados com a União por mais 20 anos e também o alongamento da dívida dos estados com o BNDES por mais 10 anos. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os estados deixarão de pagar 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018, mas segundo Meirelles não se trata aí de um perdão da dívida, já que os estados vão ter que fazer esse pagamento mais adiante. A contrapartida dos governadores é a inclusão dos estados na proposta de limitação dos gastos públicos. Esse projeto que a gente lembra foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional na semana passada. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês, até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do pacto federativo. E nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do pacto federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. Bom, João Pedro, a dívida do Rio de Janeiro será tratada em separado, não é mesmo? Isso mesmo, Daniel. O Estado do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública por conta da crise financeira aí no Estado. E, de acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, todos os governadores entenderam a necessidade dessa ajuda complementar ao Rio de Janeiro e estão solidários para que não haja prejuízo à preparação e realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que acontecem nos meses de agosto e de setembro, respectivamente. E, Daniel, uma última informação aqui do Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, agora pela manhã não tem compromissos previstos na agenda. Na parte da tarde, o presidente em exercício se reúne com o ministro da Integração Nacional, ministro Helder Barbalho. Essa reunião marcada para as 4 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Viajar de avião já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. E, com isso, aumentam também as dúvidas sobre os direitos do passageiro. Uma cartilha lançada pela ANAC vai ajudar a responder as principais perguntas e garantir uma viagem mais tranquila. Pensar no que colocar na bagagem, chegar no horário. Se viajar de avião sozinho já é complicado, imagina para quem vai sair com a família inteira. É o caso de Carlos, que vai embarcar com a mulher e as duas filhas. Saber se o carrinho entra na conta da bagagem ou não. Se eu posso transitar com o carrinho e despachar na porta do avião. Que são coisas que você vai aprender a partir do momento que você chega no guichê do atendimento e a pessoa vai orientar. E ele não é o único a ter dúvidas antes de pegar o avião. Basta dar uma voltinha no saguão do aeroporto para perceber quanta gente tem perguntas a fazer. Eu nunca sei se aqueles produtos líquidos como shampoo, sabonete, a gente pode carregar nas viagens dentro da mala da bagagem de mão. Eu gostaria de saber para que serve essa taxa de embarque, que a gente sempre paga, mas sempre é uma coisa que a gente paga sem perguntar por quê. O que eu posso fazer quando o meu voo é cancelado? O que eu poderia fazer quanto a isso? Eu quero saber o que fazer quando o voo é super lotado e eu perco o direito de ir naquele voo. Quais são as regras para reembolso de passagem? Tem alguma coisa que eu não posso levar na minha bagagem de mão? O que eu faço se a minha mala for roubada? Viajar de avião não é tão simples e é justamente para responder todas essas perguntas que a nova cartilha foi lançada. A cartilha traz em 25 páginas 66 respostas para várias perguntas. Entre as mais frequentes estão os direitos em caso de atraso e cancelamento do voo ou se o passageiro for impedido de embarcar. Então fique sabendo. Se o seu voo atrasar por mais de uma hora, você tem direito à comunicação, como uma ligação telefônica ou acesso à internet. Se o atraso passar de duas horas, você também tem direito à alimentação. E se o seu voo atrasar por mais de quatro horas, for cancelado, interrompido ou o embarque for negado, você pode pedir reembolso da passagem. As regras aplicadas ao bilhete de passagem são aqueles contratados no momento em que o passageiro adquiriu este bilhete. Então o passageiro tem que observar as regras que estavam postas no momento em que ele fez a contratação e avaliar se tem a possibilidade de transferência do bilhete ou de cancelamento do mesmo. É importante observar que geralmente as passagens promocionais, as mais baratas, elas têm tarifas mais altas para a sua alteração e cancelamento. Enquanto que aquelas tarifas mais caras geralmente dão mais benefícios para esse passageiro, caso ele queira cancelar ou alterar a data da sua viagem. E o Carlos, que queria despachar o carrinho da filha só na hora de entrar no avião, mas não sabia se podia. O que será que ele achou da cartilha? Sempre que tiver uma iniciativa de informar melhor os serviços, sempre é válido. E pais como o Carlos, que você viu na reportagem, podem entrar na sala de embarque com a cadeirinha ou carrinho do bebê e entregar o equipamento aos comissários na porta do avião. A versão digital da cartilha está disponível no portal da ANAC, anac.gov.br. E durante as Olimpíadas, o espaço aéreo brasileiro vai ser monitorado com uma tecnologia de ponta e um centro de inteligência internacional também vai ajudar na segurança dos jogos. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou três organizações militares da Força Aérea Brasileira que vão atuar no gerenciamento do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando há algum tipo de interceptação, também botamos aqui matrizes de decisão. O ministro disse que vão ser utilizados instrumentos de ponta para garantir a segurança do espaço aéreo e que o Brasil está pronto para receber os jogos. O Brasil pode ficar tranquilo porque nós estamos em contato permanente com os principais centros de inteligência do mundo e nós vamos ter uma inovação única aqui nas Olimpíadas do Brasil. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um centro internacional de inteligência que vai abrigar 100 nações e os seus serviços de inteligência de todo o mundo estarão aqui. Nunca aconteceu isso. Então, nós podemos dizer que as informações que nós recebemos, não há nenhuma ameaça identificada até o presente momento, e nós estamos com capacidade de suprir, de resolver qualquer tipo de emergência que venha a acontecer nos espaços dos Jogos Olímpicos no Brasil, nas Paralimpíadas. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Conheça o Legendas por Quintena Coelho